Corinthians recebeu nos últimos dias uma sondagem de um empresário que diz ter uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, para o volante Ederson, emprestado ao Fortaleza desde março. Campeão estadual com o Leão em maio, o jogador de 22 anos tem 33 partidas pelo Tricolor, com 3 gols marcados. No Brasileirão, participou de 13 jogos, sendo titular em 11, o Corinthians diz que ainda aguarda a proposta oficial. A janela de transferências na Inglaterra fecha no dia 31 de agosto, então há bastante tempo para uma eventual negociação. O valor da libra esterlina, a moeda inglesa, torna um negócio muito atrativo. Uma libra equipe a R$ 7,30 na cotação de hoje. Como o G mostrou nesta quinta, o clube quer fazer R$ 90 milhões em vendas nesta temporada. O Fortaleza diz que desconhece a procura e não recebeu contato do Corinthians ou de qualquer outro clube sobre o Ederson. O clube, claro, gostaria de manter o jogador para depois da data do fim do empréstimo, 31 de dezembro, mas o Corinthians sempre considerou essa possibilidade remota. Os clubes não fixaram o valor de compra no ato do empréstimo. Em entrevista recente, Ederson disse que o Leão tem sua prioridade de compra. Isso significa que, em caso a proposta seja mesmo oficializada, o clube se aguarda em se teria a possibilidade de tentar cobrir. É importante lembrar que, para um brasileiro atuar na Premier League, Liga Inglesa, ele precisa preencher uma série de pré-requisitos para que as autoridades deem o visto migratório ao jogador. Convocações para a seleção principal são facilitadores. Ederson só tem convocações na base. O volante deixou o Corinthians durante a gestão de elenco do técnico Wagner Mancini. Ele só jogou uma partida em 2021 pelo Timão, diante do Bahia, em janeiro, pelo Brasileirão do ano passado. Ao todo, acumula 25 jogos pelo Corinthians e 3 gols marcados. O volante tem contrato com o Corinthians até 31 de janeiro de 2025. Gostou do vídeo? Comentem, deixe seu like, aperte o sininho, para receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal Futebol Raiz, de todos os clubes do Nordeste.